Queria tanto arrumar um namorado e ninguém me quer. Esse é o tema do vídeo de hoje. E deixa o like aí antes de começar o vídeo, que tá bom demais. Vamos para o vídeo. Beijão pra vocês aí. Mua! Ai, que vontade. Faz o xixi, mano. Tô apertada, faz o xixi no lato mesmo. Ai! Ai! Meu Deus, tu quase tá me dando a calça! Ai! Ai, que vontade de fazer xixi aqui mesmo. Ai, nossa! O que foi? O que você tá fazendo aí, Jimena? Fala, olha o negócio. Tu tá olhando a Santinha. Vai pra quê que ela gostou disso aí? Ela tá te brecha, Johnny. Isso aí não gosta de mulher, Johnny? Eu, hein? Isso aí não é mulher, não gosta de Johnny? Eu sou mulher, sim. Vai, Jimena. Trabalhar! Vai! Saliente! Essa ali, essa ali é essa. Não posso nem fazer xixi em paz. O que que você tá fazendo aqui? Eu ia ali arrancar a macaxeira, mas não dou mais conta, minha filha. Tu tem que arrancar aquela macaxeira. Tem muita macaxeira pra arrancar. Ah, mas eu não vou arrancar aquela macaxeira não, que eu não dou conta. Eu vou quebrar minhas unhas, que agora que tá crescendo. Então tu tem que arrumar o mesmo namorado pra arrancar aquela macaxeira ali. Arrumar um namorado pra arrancar a macaxeira? É, porque eu não dou mais conta, minha filha. Então vai tu mesmo arrancar. Ah, mas eu não vou arrancar é nada. Pois trata de arrumar o namorado, porque tem que arrancar todas aquelas macaxeiras pra não estragar. Pois, se for pra me arrancar, eu prefiro arranjar o namorado. Eu arranjo o namorado hoje ainda pra passar macaxeira. Pois arrume, pois arrume, que eu vou esperar. Eu não posso fazer xixi, eu vou fazer xixi de rio. Agora, cara, você lava essa louça aí, vai nessa casa, arruma tudo aqui, assim, de fogão, que depois eu venho. Caralho, mas você espera, não. Eu vou ali na plantação de coco, ali. Eu sou eu, sou eu pra lavar isso, sou eu, sou eu. É, tudo eu pra lavar louça, lavar banheiro, empapando, metepando na casa. Tudo eu, tudo eu. Velha chata, velha tá caducando. Falei pra te fazer silêncio. Tirei a silêncio. Toma! Caiu aqui. Era uma manga, tu pensou que era o que? Bem lá na labu, não é labu, não é labu, não. É assim. Parada. Tião. É, menino, não te doi pra eu ficar cheio e ficar tirando, não. Seu lindo. Hã? Seu lindo. Hã? Seu lindo. Tu tá doido, né? Tu tá vendo aí quem é? É tu, tião. É eu? Tô falando seu lindo pra ti, que esse cabelo tão lindo, tião, tu é doido, é? E olha, eu nem escovei o dente hoje. Tiãozinho. Tu sabe que tu é meu namorado? E é? É. Eu não tava sabendo, não. Não? Mas tu quer namorar comigo? Ah, quero, tu é doido, é? Ah, eu... O que que tu quer? Tu tá com algum tramboy aí que eu tô vendo aí quem tá aí? A caminha escondida. Não, tião. Tião, presta atenção. Ah? Tu quer namorar comigo? Eu quero. Tem certeza? Hum, hum. Ah, eu sabia, tião. Eu... Tu é meu namorado agora. É? Mas como é que eu vou saber que é verdade? Dá um beijinho. É verdade? Hum, hum. Tu é doido, é? É. Tu fumou algum tipo de maconha? Não, tião. Tá bêba, tu tá bêba. Ei, dona, ela tá bêba. Olha lá pra tua casa aqui, tu tá bêba. Ai, tião, que bêba. Tá não? Não. Ai. Eu quero saber se tu quer namorar comigo. De verdade? De verdade, tião. Ai, tião. É, tu é de verdade mesmo, doido. Sim, tu vai querer ou não? Eu vou. Vou dar o beijo agora. Pra provar que é de verdade, vai. Ah, pera aí. Bora. E o que a gente faz agora? A gente vai namoriscar agora. Não, não. Calma, tião. Calma, não. Agora tu vai conhecer minha mãezinha. Mas já? É, tu é meu namorado. É doido, é rápido, né? Ah, se tu não conhecer minha mãe, a gente vai terminar aí agora. Não, a gente vai lá conhecer tua namorada. Ô, tua mãe. Eu vou namoriscar com a tua mãe. Eu vou namoriscar contigo. Eu namoro isso com teu pai. Tu é doido é que teu pai, não? Só corre. Tião, respeita minha mãe. Ah, não é pra namoriscar com ela também, não? Não, ela é muito legal. Pois pronto, a gente vai lá agora. Pois ela quer conhecer o futuro gerro dela. Que seja bonito, forte, assim que nem tu, tião. Honesto. Honesto. É, é. Aquele velho safado que tá me devendo, tu acredita? Ele nunca me pagou. Cabo honesto. Pois é, tião. Tu vai conhecer minha mãe? Vou, é agora. Bora lá. Mas ela tá precisando é de ti agora. Bora lá. Bora. Bora. Bora, tu é doido. Bora. Bora, tião. Bora. Tu é doido, hein? Eu já tô cansada. Eu já tô cansada. Eu consigo mais. Eu já tô cansada. Eu já tô cansada. Tudo por causa de mim. Tudo. Eu tô gostando dele. Ele falou que vai fazer, mamãe. Pode botar ele pra fazer tudo. Ele é um cabra esperto. Forte, novo. Cheio de vigor. É, é o tião. É, tião. Mas ele falou? Falei nada disso, não. Esse nó vai terminar, não é? Eu falei sim. Ah, eu gostei. Esse cabra é massa. Vai botar eu pra apanhar a galinha, cozinhar, comer e tomar café de manhã que eu faço tudo isso. Rápido. Ah, meu filho, então é? Tu gosta dela? Ah, gosto muito. Bora ver se tu gosta mesmo. Bora, tião. É doido. Bora, meu filho. Doído. Doído, filha. É doida. Coisa, tião. Eu tô falando pra ti. É doida, parece que é doida. Bora, tu tá muito devagar. Bora, bora. Bora, tião. Bora, tião. Espera aí, diabo. Bora. Bora, tião. Eu tô com pressa. Anda. É doido. Doido, diabo. Quer saber? O que acha que tu quer enamorizar? Tá caçadinha hoje. É doida, não vai rir. Égua, tu é muito mole, macho? É doida. Você perdeu pra mim? Espera, que eu tô indo. Espera aí. É doida, tem que pegar a faca aqui. É doida. Bora, meu filho. Desinei logo esse serviço. Tem muito devagar. Eu não tenho o dia todo, meu filho. É doida, com essa vergonha. Mejuada. Espera, você tá me achando com bosta de um cavalo. Vai lá aí. Vai logo. Tá passando que eu tenho o dia todo, é, meu filho? Anda. Bora, bora. Arrô, arrô. Que coisa. Olha. Era do pequeno. Olha, que serviço você contar, viu, tio? Tô indo, tô indo, ferréia. Vai logo ele falar. Diabo de vento. Deixa eu falar com essas mãos aí. Tô ajudando. Bora, tio. É por isso que ninguém consegue namorar com a Santinha. O que é que tu tá falando, tio? Nada não, nada não, velho. Olha, tio, tu respeita, viu? É doido. Só termina. Não, gente, para esse que tal. Não, porque a senhora é muito. Olha, tio, eu quero te terreno limpa até daqui a pouco, tio. Por que tu não vem limpar a sua merda? Senão tu vai jantar, tio. E eu não vou nascer chato, namorado sozinha, tio. Pega logo uma galinha ali pra nós almoçar. É doida, vai pegar esses galinha e socorrer mais do que eu, tá doida? Vai logo, vai, corre, corre. É, vai correr muito, diabo, tá doida? É doida. É doida. É doida. É doida. Martinho, preguiçoso, tu não serve pra nada mesmo. A galinha corre mais do que eu, velho. Eu quero namorar com a minha filha. É doido, já estou quase desistindo. Preguiçoso. Bora pelo menos pra ele arrancar a macaxeira. Você é doida. E depois cavar o buraco pra enterrar o resto das macaxeiras. Cavar buraco? É. Agora eu gostei. Bora. Bora, tio, bora. É doido, que verbo, diabo. Bora, tio. É doido, velho. É muito mole, mano. É doido, velho. Essa verba, um cão. Tá aqui, tio. Eu trouxe até a enxada aqui pra te arrancar a macaxeira. É doido. Essa aqui te arranca com o braço, velho. Assim, ó. Não, mas depois isso aqui é pra cavar buraco. É, gatinho. É muito mole. É assim que arranca, não. É assim, ó. Diabo, que essa véia é louca. Tu é doida, velho, é doida. Agora tem que fazer o buraco e plantar a macaxeira. Então, bora cavar buraco, então. Tu é doido, é. Tu é doido, bora. Tu é doido, bora. Esse foi o melhor trabalho que eu tive o dia inteiro. Bom que essa véia logo inventou pra gente cavar buraco. E resolvido o meu problema. É doida. Mãe? Mamãe? Mas ela veio pra cá. Mamãe? Mamãe? Mãe? Mãe? Nossa, cadê mamãe? 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 Nossa, onde será que ela se meteu? Mamãe? Mãe? Oh, mãe! E aí, Tião? Ah, é contigo mesmo que eu queria falar. A gente tá acabando de se divorciar. Eu não quero mais namorar contigo. E eu não vou mais casar contigo, nem beijar, mais nem nada. É doida. Nem pensar. Ah, mas eu não quero nem saber se tá terminando, acabando de se divorciar, de namorar comigo. Eu não quero saber, Tião. Tião, eu quero saber que eu já rodei o sítio todinho atrás da mamãe e não acha mamãe. Porra, sei onde ela tá. Ela tá lá na plantação de macaxeira. Plantação de macaxeira? Se eu me tirou, se eu acabei de vir de lá. Pois tu cavou embaixo da terra? Tu cavou pra te achar ela? Ai, mamãe! Pera aí, pera aí, pera aí. Vai precisar disso aqui pra achar ela. Tião! É doida, é? Pelo menos eu me levei daqui, satanada, aquela velha.